Hummm, barulho novo, olha que delícia Hummm, repetiu Tô comendo de ir na sala falando pros meus pais que eu vou ter que gravar a música da Sandy Imagina a cara da minha mãe, gente Eu acho que eu acordei com a mente um pouco mais clara, né? Sino brilhando e a pele também Gente, terminei a música da Sandy, eu peguei um café aqui De novo, eu terminei de novo E ó, já faz pra Eliana, Eliana Nem me chama pra ir no seu fogão, amiga Não vai rolar, porque nossa, eu vou ter que tocar essa música Já fez só tocar essa música de novo, o fogão da Eliana? Meu Deus Sente Tão ouvindo? Cloro Amaciante Desinfetante Detergente Limpa, alumina Só que assim, o carro do cloro não é que nem o carro do ovo O carro do ovo, se você não sai correndo, você não compra Olha que incrível, eu coloquei a mesa no meu quarto Posso gravar no meu quarto? Tô me achando no meu quarto Não tem espaço nem pra respirar aqui, mas tudo bem Ringer teve recebida Gente, eu vou confessar uma coisa Eu sempre acho que eu vou conseguir gravar um negócio em uma hora Não, lógico que não Peraí pra tomar um café, porque nem comecei as gravações e já acabei com a bateria do celular As vezes eu paro de ensaiar aqui, de gravar Pra lavar meu pé Não, porque meu calcanhar acaba ficando preto Não tem um negócio com o calcanhar, não O calcanhar pra mim tem que tá brilhando Olha lá, tá vendo? Já tá ficando... Ah, peraí Sabia que eu ia ver como brilhadeiro? Quem vai mais adorar agora? Mas eis a questão Alguém sabe se a Sandy já viu meu vídeo? Tchau 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 Tchau